E aí galerinha beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo e dessa vez estou aqui no Profissional Farmers 2014 e eu vou fazer uma vídeo aqui de como jogá-lo, que ele não é que nem o Farming e tudo mais. Bom, aqui se você for em Carrer, você não vai poder jogar livre que nem o Farming lá no modo Carrer, ele vai ficar te explicando como que joga, mas aí é muito chato. Daí tu vem aqui em Freeplay, beleza? Daí tu vem aqui em Continue, caso você tiver alguma coisa que você começou E caso não quiser tu vem aqui em Freeplay Start. Tá, beleza? Vamos lá. Enquanto carrego eu vou dar uma pausa, daqui a pouco quando voltar eu volto com o vídeo. E aí galera, então voltando aqui. Primeiramente, vamos dizer, os trator vão estar um por aqui e outro ali assim. E para entrar numa U, igual no Farming Sivaronnier. Daí ele tem esse sistema. Ele é que nem um joystick, qualquer coletadeira ou trator. Tu cliques em Z, vai aparecer BCK. Daí ele vai para trás. Daí tu cliques em Z de novo, ele vai aparecer FWD eu acho. Daí ele vai para frente. Daí ele tem o sistema de marcha dele. Daí ele vai ter um sistema de marcha. Daí ele vai ter um sistema de marcha. Daí tu vai, se tu só clicar, ele vai trocar os números ali. Vai até C. E se você segurar, ele vai trocando as letras. Se você segurar em F, F vai para frente. E V volta. É. Tá, beleza. E vamos dizer que tu vai começar a plantar, né? Daí eu peguei, comprei essa grada aqui. Alei tudo lá. E daí comecei a plantar, tá? Eu vou ensinar como abastecer. Tá, beleza. Daí tu vem aqui ó, para encher o tanque das máquinas. E daí antes de você conseguir plantar, você tem que comprar semente. Tem a semente, você tem que ir lá em cima. Eu vou mostrar no mapa. Pode ver. Tu clica em ENTER e vai aqui ver que eu tenho semente. Tá, mas ó, como tu clica em M. Ó, eu tô aqui ó, tá vendo? Daí eu só pego, subo ali em cima. Aqui bem longe, demora bastante. Tu sabe ali, compra. E daí você, na verdade tu chega ali e passa a ponta aqui. Não é difícil. Daí tu passa a ponta aqui. Chega ali, daí entra e escolha o que você quer comprar. É, aqui é o banco. Onde eu consegui 400 e poucos mil de dinheiro. Daí eu comprei a ceifa, senão não sei como que faz para comprar. E a loja, se eu não me engano, é aqui. É. E aqui é onde você vende. E daí, como se fosse no Farming, que nem no Tab. Daí você tem que, para você teleportar, vamos dizer, para um veículo ou para o outro. Se dá dois cliques em cima. Deixa eu ver. Ó, tu escolha aqui e dá dois cliques, ó. Daí eu comprei a ceifa e comprei já uma plataforma grande. Ó, daí para tu fazer a colher, tu clica em L. Daí clica em T. Daí tu clica em velocidade 2 normal. Só que tu não enxerga bem, nem nada. Porque você faz uma coisa, uma coisa aqui. E eu não enxergo nada. Daí você vai clicando em C e vai mudando as câmeras. Tem três câmeras. A de dentro. Aqui é mais um quartinho de fora. E outra um pouco mais longe. Daí, no caso, eu não sei se tem como colocar outras máquinas, trator, sei lá. Eu comprei por causa que é bem legal. O jogo. Tá, mas eu vou dizer que você queira... Deixa eu te parar aqui. Deixa eu ir achar o trator lá. Ficou meio ruim por causa disso. Tá, deixa eu... Eu acho que eu vou mostrar aqui a loja antes. Tu vai vir com esse tratorzinho aqui. Eu deixei ele aqui. Por causa que eu nem uso ele. Tá, mas tu vem aqui dentro da Enter. Aí tem as coisas aqui pra você comprar. Pra vender. Tá, beleza. Só que eu tenho que trazer as coisas aqui na loja pra vender. Que nem ó... Deixa eu ver. Deixa eu entrar na loja. E aí só vai aparecer isso aqui quando tiver alguma coisa na loja pra vender. Tá, vamos dizer que você... Vamos lá voltar lá pro trator. Depois, vamos dizer, depois do pegado, ter pego dinheiro no banco, comprado semente e tudo mais. Daí tu vai começar a plantar, claro. Tá, vamos... Eu vou lá plantar. Então deixa eu encher aqui. Eu acho que é... Deixei aqui que tá... É, é bem isso. Deixa eu encher um monte. Tá, mas vamos lá. Ó, eu tento acelera ele pra ele ir um pouco mais rápido, pegando velocidade. Deixa eu encher lá. Deixa eu encher lá. Vamos chegar lá. Daí vamos ver. Se eu não me engano é que já tinha plantado. Já não me lembro mais. Tá, mas vamos lá dar uma olhada. Tá, mas daí pra desengatar as coisas, você clica em R pra baixar e depois clica em Q. Ó, daí ele desengata, ó. Ó, eu vou engatar aqui. Eu vou guardar... Opa! Usou o pneu ali. Ah, eu nem vou plantar. Vocês vão lá na roça, vocês só tem aquela... Aquela lá que eu tava andando e mais uma outra ali do lado que eu vou mostrar. Piaça. Parou. O que que eu nem quero? Aí. Tá, beleza. Vamos engatar a caretinha. Engatar o rack. Ih, não vai pra me engatar. Ah, não, não vai. Ah, ele... Nem sei se aparece aqui ou não, mas acho que aparece ali no canto em cima do GP. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver. Esse rola que você trata ali ficou muito louco. Ai, eu dei assim, depois ficou passando. Ah, não. Acho que não tinha plantado. Tá, vocês tem essa roça ali, que tem a coletadeira. E tem essa rocinha aqui, que tô indo reto aqui. A rola que será perdida. Tá, eu vou colher aqui um pouco. Quando tiver colhido um pouco, eu volto aqui pra... Mostrando que... É... Vendela despede. Então, até mais. Daqui a pouco eu volto. E aí, galerinha. Então, eu tô aqui de volta. Eu já tô terminando de colher. Terminei, na verdade. Deixa eu colocar aqui de volta. Então, deu 35%. Então, nada. Então... Vamos lá. Descarregar. É... O que eu me esqueci de avisar antes é que quando você for agrandear, fica sempre aparecendo um avezinho em vermelho em cima, mas pode agrandear normal. E pra plantar também. E daí, pra abrir o cano, você pega e clica em essa. Ela abre, só que essa bota farinha ficou grande. E aí, eu tenho que encostar diferente aí. Pra descarregar. O gato tá grande. Olha também que ficou legal ali o carinho. Então, tá bom. Deixar um pouco mais bom. Bom, tu chega em cima, ele não vai querer descarregar já de cara, assim. Daí, tem o clique em V. Descarrega, tá? Vamos deixar o cano aqui. E eu vou lá descarregar pra vocês verem. Se eu quiser ver pra ele. Opa! Então, vamos lá descarregar. Eu ainda não sei ver direito de estrada, mas se eu não me engano vai pra lá. Vou introduzir as marcas no meu nome, né? Pra trabalhar na roça, assim, tipo, plantando, arando. Eu recomendo sempre que ele vá em uma velocidade boa. Tu coloca no 4 e coloca no D. Ele vai bem pra plantar essas coisas. Bom, eu vou ir aqui, ó. Onde vocês estão vendo com o mouse. E quando estiver pronto, eu volto. Então, eu tô aqui voltando mais uma vez. E agora que eu me lembrei, ó. Quando você quiser comprar alguma terra, você vem aqui em cima da roça e dá Enter. E aí você vê o preço certo ali com... É... Vamos ali descarregar. Agora que eu tô bem pertinho, daí eu comecei a fazer o vídeo. Mais uma vez. Eu tô cortando demais até. Então, vamos lá. Faltou assim, ó. Tá vindo ninguém. Vem cá também. Tá vindo, vamos ali. Porto assim. Então, tu vem aqui. E fica em S. Daí ele vai descarregar ali. Vai aumentar teu dinheiro ali no mafim. Só que não dá a mentira aí. Tá, agora eu vou voltar pra casa e quero explicar mais uma coisa, então. Mais um corte aí, então. E aí, galera. Então, eu tô aqui. De volta que eu falei que ia explicar uma coisa pra vocês. Bom, eu não gradeio quando... Quando tem essa palha aqui. Só que daí você vai perder do lascimento e vai ter que plantar de novo. Eu recomendo... Tu pega e gradeio ali. Vai bem rapidinho. Daí tu planta. Daí passa aquela coisinha lá que tem ureia. Ureia. Que eu deixo essa pontinha aí. E daí, como demora muito, muito, muito mesmo pra madurar. Você vem aqui. Opa. Não é em S. Aqui em M. É bem Martinez aqui. Daí tu vem aqui. Next round. Vai ter que fazer umas três, quatro vezes. E cada vez que tu clica, se não me engano, tu perde mil euros. É. Mil euros. É. Então é isso. Espero que tenham gostado. Por favor aí, se puderem, inscrevam-se. Dê um joinha aí. E até próximos vídeos aí. Valeu aí. Falou. Tudibão.